Música Bem-vindos ao laboratório de número 5 do curso de métodos inferenciais em pesquisas legislativas. Neste laboratório utilizaremos um script em linguagem R, que nos permite simular as características do teste T de Student para uma e duas amostras. Também serão apresentados os testes de Shapiro Wilk e Kolmogorov Smirnov, para a verificação da normalidade de uma distribuição de dados. Para este laboratório, eu desenvolvi o script testt.r, que implementa a função teste.t, uma alusão à função tteste, que utilizamos para realizar testes T de Student. A função teste.t apresenta de forma gráfica os resultados da função tteste, o que é feito no domínio da estatística T e no domínio X. Vamos ver isso na prática. O script lab5.r traz alguns exercícios. A primeira linha carrega o script testt.r, e o primeiro exemplo é o de teste para uma amostra com status quo igual a 50, e a amostra com distribuição normal de tamanho 30, média 30 e desvio padrão igual a 20. Carregando esta amostra, executamos o testt, passando como parâmetro a amostra e o status quo. Importante destacar que a função testt foi desenvolvida de modo a receber os mesmos parâmetros da função tteste. O primeiro gráfico apresentado é no domínio T, com 29 graus de liberdade. Veja que por padrão, como nada foi informado sobre a lateralidade, o teste é executado com lateralidade bicaudal, ou seja, aquele em que a hipótese alternativa diz que a média da amostra é diferente do status quo. A média real da amostra é 27,79, o status quo é 50, o erro padrão dado pelo desvio padrão sobre raiz de n, e a estatística t é dada pela diferença entre a média da amostra e o status quo, dividido pelo erro padrão, onde se encontra menos 6,35. Esse valor no gráfico se localiza neste ponto. E o teste t verifica, então, se a probabilidade de alguma coisa menor do que menos 6,35 é maior do que a probabilidade da região crítica na cauda esquerda. Nenhuma dessas situações é verdadeira, portanto, rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a hipótese alternativa. Os quantias menos 2,05 e mais 2,05 delimitam o intervalo de confiança de 95%. No domínio X, consideramos a perspectiva da amostra, onde, a partir da média, calculamos o intervalo de confiança, multiplicando-se os quantias do intervalo na curva T pelo erro padrão e somando a média. Em seguida, verificamos que o status quo está fora do intervalo de confiança, o que confirma a rejeição de H0. Conferindo os resultados gráficos com a função t-teste, verificamos a estatística T, o número de graus de liberdade, os limites do intervalo de confiança, a probabilidade muito pequena de T, e a média amostral. Por fim, a hipótese alternativa, que diz que a média amostral não é igual ao status quo. Veja que a função t-teste combina resultados do domínio T e do domínio X. Configurando lateralidade à esquerda com o valor less, a hipótese alternativa enuncia que a média amostral é menor do que o status quo. E a região crítica fica concentrada à esquerda na distribuição T. O teste verifica se a probabilidade de algo ser menor do que a estatística T é também menor que a probabilidade da região crítica. O que nesse caso é verdade, então rejeitamos H0 e aceitamos H1, ou seja, a média amostral de 27,79 é estatisticamente menor que o status quo de 50, com significância de 5%. Na perspectiva da amostra, verificar se a média amostral é menor que o status quo é equivalente a verificar se o status quo é maior do que a média amostral, razão pela qual a região crítica é concentrada à direita da distribuição no domínio X, mas calculada com base no quantil respectivo da curva T. Neste exemplo, o status quo está fora do intervalo de confiança, então rejeitamos H0 e aceitamos H1, que é a mesma conclusão a que chegamos no domínio T. Aqui também podemos fazer a correspondência dos resultados encontrados pela função T-Test com os resultados encontrados graficamente. Para a lateralidade à direita, utilizamos o valor grader. A região crítica fica concentrada à direita na distribuição T, e a hipótese alternativa diz que a média amostral é maior que o status quo. O teste verifica se a probabilidade de algo ser maior que a estatística T é maior que a probabilidade da região crítica. O que é verdade, essa probabilidade é próxima de 1. Então, aceitamos H0 e rejeitamos H1. Na perspectiva da amostra, verificamos se o status quo é menor do que a média amostral. E concentramos a região crítica à esquerda da distribuição no domínio X. Neste caso, o status quo está dentro do intervalo de confiança. Então, falhamos em rejeitar H0 e rejeitamos H1. Ou seja, 27.79 não é maior que o status quo de 50. Novamente, encontramos os mesmos resultados da função T-Test. Nos testes com duas amostras, os resultados no domínio X apresentados pela função T-Test são referentes à distribuição das diferenças. O teste consiste em comparar a média das diferenças, ou a diferença das médias, com o zero. Neste exemplo, a média das diferenças é "-1.58", e os limites do intervalo de confiança são definidos a partir dessa média. O script T-Test também apresenta resultados sob a perspectiva das amostras no domínio X, tomando por referência a distribuição do grupo 1 e comparando com a média do grupo 2. Os limites do intervalo de confiança são definidos a partir da média do grupo 1. A análise sob a perspectiva das amostras tem propósito apenas didático. Na prática, em todos os casos, basta olharmos o p-valor. Se for menor que a significância, que em geral é de 5%, rejeitamos H0 e aceitamos H1. Se for maior, aceitamos H0 e rejeitamos H1. Para grupos pareados, temos dois vetores de mesmo tamanho e passamos o parâmetro paired com o valor true. Então, testamos se a diferença entre as médias dos grupos é diferente de zero, ou, em outras palavras, se a média das diferenças é diferente de zero. O erro padrão é igual ao desvio padrão das diferenças, dividido pela raiz de N, e T é dado pela diferença entre as médias, dividida pelo erro padrão. Localizando T na distribuição para 9 graus de liberdade, constatamos que T está fora do intervalo de confiança. Portanto, a média das diferenças é diferente de zero, o que significa que a média do grupo 1 é diferente da média do grupo 2. No domínio X, o intervalo de confiança é calculado na distribuição do conjunto das diferenças, a partir da média de menos 1,58, e com base nos quantis da distribuição T. Neste exemplo, o zero está fora do intervalo de confiança, e é, portanto, estatisticamente diferente da média de menos 1,58. Essa é a mesma conclusão a que tínhamos chegado no domínio T. Por fim, verificamos a correspondência entre os resultados. Como dito anteriormente, podemos olhar o domínio X sob a perspectiva das amostras. Para isso, configuramos o parâmetro difmedia para false. E H1 enuncia que a média do grupo 1 é diferente da média do grupo 2. A análise no domínio T permanece a mesma, e rejeitamos H0. No domínio X, tomando por referência o grupo 1, calculamos o intervalo de confiança, e verificamos que a média do grupo 2 está fora do intervalo. Portanto, rejeitamos H0 e aceitamos H1, concluindo que as médias dos grupos são diferentes. Nessa configuração, os resultados encontrados graficamente são os mesmos da função t-teste para o domínio T, mas são diferentes no domínio X, embora a conclusão seja a mesma. Com lateralidade à esquerda, a hipótese alternativa é de que a diferença entre a média do grupo 1 e a média do grupo 2 é menor que 0. No domínio T, a região crítica fica concentrada à esquerda, e a probabilidade da estatística T de menos 4,06 é menor do que a probabilidade da região crítica. Logo, rejeitamos H0 e aceitamos H1. No domínio X, considerando o conjunto das diferenças, verificamos se 0 é maior do que a média das diferenças. Então, concentramos a região crítica à direita, com base nos quantis da distribuição T. O 0 está fora do intervalo de confiança, logo, a diferença entre as médias é menor do que 0. Portanto, a média do grupo 1 é menor do que a média do grupo 2. Os resultados gráficos são os mesmos da função t-teste. Olhando agora a perspectiva das amostras, H1 muda para média do grupo 1 menor que a média do grupo 2. No domínio X, tomando por referência a amostra do grupo 1, a região crítica fica concentrada à direita e a média do grupo 2 fica fora do intervalo de confiança. Então, rejeitamos H0 e aceitamos H1. Nessa perspectiva, o intervalo de confiança é calculado de forma diferente da função t-teste, mas a conclusão é a mesma. Com lateralidade à direita, H1 diz que a diferença entre as médias é maior do que 0 e a probabilidade de algo ser maior do que a estatística t é muito maior que a probabilidade da região crítica. Então, aceitamos H0 e rejeitamos H1. No domínio X, com a região crítica concentrada à esquerda na distribuição das diferenças, encontramos o 0 dentro do intervalo de confiança. Logo, a diferença entre as médias não é maior do que 0 e a média do grupo 1 não pode ser maior do que a média do grupo 2. Os resultados gráficos são os mesmos da função t-teste. Na perspectiva das amostras, H1 verifica se a média do grupo 1 é maior que a média do grupo 2. No domínio X, tomando por referência a amostra do grupo 1, a região crítica fica concentrada à esquerda e a média do grupo 2 fica dentro do intervalo de confiança. Então, aceitamos H0 e rejeitamos H1. Veja que perguntar se a média do grupo 1 é menor que a média do grupo 2 é equivalente a perguntar se a média do grupo 2 é maior que a média do grupo 1. Em ambos os casos, chegamos à mesma conclusão. Para grupos independentes, o mesmo raciocínio pode ser aplicado. Quando as variâncias são iguais, o erro padrão é estimado pelo desvio padrão ponderado. Estimando-se a estatística T, encontramos 2,54, fora do intervalo de confiança, portanto, rejeitamos H0 e aceitamos H1, que enuncia que a diferença entre as médias é diferente de zero. Nesse caso, a diferença entre as médias é igual a 1, porque a diferença é entre 22 e 21. No domínio X, na perspectiva da distribuição das diferenças, o zero se encontra fora do intervalo de confiança calculado, sempre baseado nos quantis da estatística T. E os parâmetros da função T-Teste coincidem com os resultados gráficos encontrados. Quando olhamos a perspectiva das amostras, temos os mesmos resultados no domínio T. E no domínio X, o intervalo de confiança se altera. E a média da segunda amostra fica fora do intervalo de confiança da distribuição da primeira amostra. Da mesma forma, rejeitamos H0 e aceitamos a condição de que a média do grupo 1 é diferente da média do grupo 2. Com lateralidade à esquerda, no domínio T, a região crítica fica localizada à esquerda e no domínio X, localizada à direita. Na distribuição das diferenças, encontramos o zero dentro do intervalo de confiança e, portanto, falhamos em rejeitar H0 e rejeitamos H1. A diferença entre a média 1 e a média 2 não é menor do que zero. Agora, na perspectiva das amostras, no domínio T, os resultados são os mesmos. Veja que a estatística T encontrada está dentro do intervalo de confiança, o que faz com que falhemos em rejeitar H0 e rejeitemos H1. 22 não é menor do que 21. No caso da lateralidade, à direita. Região crítica no domínio T, à direita da distribuição. Agora, a estatística T está fora do intervalo de confiança. Portanto, rejeitamos H0 e aceitamos H1, que diz que a diferença entre as médias 1, ou seja, 22 menos 21, é maior do que zero. No domínio X, na perspectiva da distribuição das diferenças, o zero está fora do intervalo de confiança, portanto, rejeitamos H0 e aceitamos H1. Em outras palavras, 22 é maior do que 21. Olhando a perspectiva das amostras, chegamos à mesma conclusão, mas, neste caso, o intervalo de confiança é estimado, tomando-se por referência, a distribuição da amostra 1. Veja que a média da amostra 2 continua fora do intervalo de confiança. Então, aceitamos H1. Testar se a média do grupo 1 é menor do que a média do grupo 2, e, neste caso, média do grupo 1 não é menor do que a média do grupo 2, que está dentro do intervalo de confiança, é equivalente a testar se a média do grupo 2 é maior do que a média do grupo 1, o que também não se verifica, uma vez que a média do grupo 1 está dentro do intervalo de confiança da distribuição do grupo 2. Para variâncias diferentes, o erro padrão é dado pela raiz da soma dos inversos dos tamanhos das amostras, e o número de graus de liberdade é determinado teoricamente. A estatística T, encontrada de 0,91, está dentro do intervalo de confiança. Portanto, aceitamos H0 e rejeitamos H1 de que a diferença entre as médias dos grupos é diferente de zero. Essa diferença é de 0,5, o que não é estatisticamente significante neste caso. No domínio X, os intervalos de confiança são calculados com base nas estatísticas T. E, neste caso, os limites são os mesmos encontrados pela função T-teste. O zero está dentro do intervalo de confiança e, portanto, falhamos em rejeitar H0 e rejeitamos H1. Na perspectiva da amostra, no domínio T, H1 passa a enunciar que a média do grupo 1 é diferente da média do grupo 2, ou seja, que 22 é diferente de 21,5, mas a estatística T continua sendo a mesma e dentro do intervalo de confiança. Portanto, rejeitamos H1 e aceitamos H0. No domínio X, o intervalo de confiança é calculado tomando por referência a distribuição do primeiro grupo, cuja média é 22 e a média do segundo grupo está dentro do intervalo de confiança. Portanto, aceitamos H0 e rejeitamos H1. Com a lateralidade à esquerda, a região crítica fica localizada à esquerda na distribuição T e à direita na distribuição das diferenças no domínio X. O zero está dentro do intervalo de confiança e, mais uma vez, falhamos em rejeitar H0. Então, rejeitamos H1. Ou seja, a diferença entre a média do grupo 1 e a média do grupo 2 não é menor do que zero. Estatisticamente falando, é igual a zero. Esse resultado confere com aqueles encontrados pela função t-teste. Na perspectiva da amostra, H1 enuncia que a média do grupo 1 é menor que a média do grupo 2 e o intervalo de confiança é calculado tendo por referência a amostra do grupo 1. A média do grupo 2 continua inserida no intervalo de confiança, portanto, falhamos em rejeitar H0 e rejeitamos H1. Para a lateralidade à direita, a região crítica fica concentrada à direita da distribuição T e à esquerda da distribuição no domínio X. Aqui, a distribuição das diferenças que compara-se a diferença entre a média do grupo 1 e do grupo 2 é maior do que zero, o que não se verifica porque o zero está dentro do intervalo de confiança. Mais uma vez, tomando por referência a distribuição das amostras, o cálculo do intervalo de confiança modifica, H1 enuncia que a média do grupo 1 é maior que a média do grupo 2, mas a média do grupo 2 continua dentro do intervalo de confiança quando tomamos por referência a distribuição do grupo 1, ou seja, aceitamos H0 e rejeitamos H1. Em outras palavras, não há diferença estatística entre a média do grupo 1 e a média do grupo 2. Mais uma vez, testar se a média do grupo 1 é menor do que a média do grupo 2, ou seja, se 22 é menor do que 21.5, é equivalente a testar se a média do grupo 2 é maior do que a média do grupo 1, ou se 21.5 é maior do que 22. Nenhuma dessas situações é verdadeira. E, mais uma vez, não há diferença estatística entre as médias. Ainda neste laboratório, vamos conhecer dois testes estatísticos que nos permitem verificar se um determinado conjunto de dados tem distribuição normal ou não. O primeiro teste é o de Shapiro-Wilk. Considere um conjunto com distribuição normal com mil elementos. A aparência é de uma distribuição normal. Utilizamos a função ShapiroTeste passando como parâmetro o conjunto. A hipótese nula do teste de Shapiro-Wilk enuncia que não há diferença entre a distribuição do conjunto passado como parâmetro e a distribuição normal. Aqui foi calculada uma estatística W de 0.99, cuja probabilidade é de 37,5%. Portanto, falhamos em rejeitar H0 e concluímos que a distribuição do conjunto passado como parâmetro não é diferente de uma distribuição normal. Neste outro exemplo, geramos um conjunto de mil elementos, mas agora com distribuição uniforme. A aparência desse conjunto não é de uma distribuição normal. Executando a função ShapiroTeste, ela encontra uma estatística W, cuja probabilidade é muito pequena. Ou seja, então rejeitamos H0 e aceitamos H1, que diz que essa distribuição é diferente de uma distribuição normal. É o que esperávamos, visto que CD2 tem uma distribuição uniforme. A função ShapiroTeste admite conjuntos de dados com até 5 mil elementos. E quando temos conjuntos de dados com mais de 5 mil elementos? Então podemos utilizar o teste de Kolmogorov-Smirnov. Considere este conjunto. Agora com 10 mil elementos, cuja aparência é de uma distribuição normal. Uma característica da função KSTeste, que executa o teste de Kolmogorov-Smirnov, é que ela recebe como parâmetro o conjunto de dados normalizados. É o que fizemos aqui. Normalizamos para a estatística Z, subtraindo de cada elemento do conjunto a média do conjunto e dividindo pelo desvio padrão. O segundo parâmetro da função KSTeste é a informação de que é para fazer um teste de normalidade. Executando a função de Kolmogorov-Smirnov, encontramos uma estatística D, cuja probabilidade é de 61,4%. O que significa que falhamos em rejeitar H0. E H0 aqui também enuncia que não existe diferença entre a distribuição normal e a distribuição do conjunto de dados testado. Neste segundo exemplo, geramos um conjunto com distribuição uniforme de 10 mil elementos. Mais uma vez, não é uma aparência de distribuição normal. normalizamos o conjunto de dados e executamos a função de Kolmogorov-Smirnov. Agora, a estatística D é de 0,059 e o p-valor muito pequeno. Neste caso, tivemos sucesso em rejeitar H0. Em outras palavras, este conjunto de dados tem uma distribuição diferente da distribuição normal. Neste laboratório, aprendemos a identificar graficamente os resultados gerados pela função t-teste nos domínios t e x. Vimos também como testar a normalidade de um conjunto de dados. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. t-teste t-se 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 t-se